Conosco agora, Caio Colé. Caio vem de um fim de semana em Imola, que começou com muito brilho, com o hino nacional tocando no alto do pódio, diante das equipes da Fórmula 1, mas no domingo foi mais para lágrimas do que para sorrisos. Caio, como é que foi esse fim de semana na frente da Fórmula 1, mas essa disputa com o Vitor Martins. Bem-vindo. Bom, prazer estar aqui de novo. Como você falou, acho que o fim de semana era cheio de emoções. No sábado, acho que foi um dia difícil para mim e para a equipe, mas a gente conseguiu terminar muito bem, ganhando a corrida diante das equipes de Fórmula 1, tocando no hino nacional dentro do pódio. Acho que foi uma coisa bem especial, não só para mim, mas para todos que estavam junto comigo. E domingo, como você falou, acho que foi um pouco frustrante. A gente classificou bem, teve uma boa primeira volta, quer dizer, metade da primeira volta e acabou que um outro piloto acabou cometendo um erro e me acertou em cheio no meio da curva. Nem vi de onde veio, para falar bem a verdade. Mas é isso aí, faz parte do jogo e a gente vai continuar lutando aí para essa semana na Alemanha. É, lembrando, você teve um fim de semana que começou com a vitória espetacular. Você largou em terceiro, passou os dois pilotos que estavam à sua frente, logo liderou a corrida praticamente de ponta a ponta e o teu grande rival, Vitor Martins, ficou na quinta colocação. Com isso, você reduziu para oito pontos a diferença que ele tinha sobre você, a vantagem que ele tinha sobre você. Na segunda, ele largou na pole position, você largou ao lado dele. Essa meia volta que você se referiu foi espetacular, vocês dois disputando centímetro a centímetro da pista, até que o David Vidalis bateu na traseira do Paula Pinto, que vinha em terceiro, saiu voando, foi te pegar lá na frente e você foi o único que eliminado. Ele até continuou na pista, ainda mais 16 voltas, não completou, mas ficou ainda. E agora o Vitor Martins está com 33 pontos na sua frente. Vocês ainda têm pela frente quatro corridas, duas rodadas, 100 pontos pela frente. Nesse fim de semana já é Hockenheim, na Alemanha. Como é que você planeja, qual é a tua história em Hockenheim, qual é a história dele, de vocês dois, lá em Hockenheim, já que vocês estiveram lá também juntos no ano passado? Sim, bom, agora com 100 pontos em jogo, acho que, pra falar bem a verdade, o vice-campeonato tá garantido, então eu não tenho nada a perder. E realmente meu foco agora é ganhar o máximo de corridas possível e chegar na frente. Acho que pensar em campeonato agora não tem muito porquê, é só ganhar corrida e ver no que vai dar no final. E Hockenheim, eu acho que foi um fim de semana muito bom pra ano passado, foi uma pista que eu consegui dois pódios, fiz dois pódios nas duas corridas, e na cura de domingo, na chuva, eu e o Victor, a gente acabou se tocando, os dois rodaram, então a gente tem um pouquinho de história, mas vamos ver o que vai acontecer esse final de semana. Alguma preparação especial pra Hockenheim? Você vai mais cedo pra lá? Agora também tem essa nova situação da pandemia aí na Europa dificultando tudo, né, Caio? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a França fechou o país inteiro, a Itália vai fechar segunda-feira, a Suíça também acho que fechou hoje ou amanhã, vai fechar, então realmente tem que tomar muito cuidado, a gente tava planejando fazer simulador, essas coisas, mas como a França tá fechada, realmente vai ficar difícil. E agora é se preparar mentalmente, fisicamente, nesses dois, três dias aí que eu tenho, porque quinta-feira a gente já tem algumas meetings, assim, digamos, de preparação no fim de semana, track walk e tudo mais, e sexta-feira começam os treinos. Bom, então vamos deixar um pouco o Hockenheim de lado e vamos falar do teste que você fez em Realize-la-Fronteira, também na semana passada, na Fórmula 3 Fiat. Como é que foi essa sua segunda experiência com o carro da Fórmula 3, principalmente com os pneus da Fórmula 3, né, Caio? Sim, acho que foram dois dias muito positivos, o primeiro dia eu testei pela Prima, que foi a equipe vencedora esse ano, e é uma equipe de muita tradição no campeonato, e eu consegui me transformar muito bem com a equipe, eu acho que por um segundo dia no carro eu realmente acabei cometendo alguns erros que custaram, acho, um pouquinho de desempenho durante o dia, principalmente com o pneu novo, acho que é bem diferente, e eu acabei cometendo alguns erros realmente no primeiro dia, e o segundo dia eu testei pela Art Grand Prix, e foi um pouco melhor, eu terminei o dia em terceiro, acho que no geral dos dois dias, no geral dos testes, eu fui sétimo no geral, então foi bem positivo, e foi, se eu não me engano, o primeiro Hulk, mas mesmo assim, foi bem positivo, com os dois times eu consegui fazer um bom trabalho e ver como eles funcionam, acho que foi bem importante para mim, e também para eles, bem como eu sou como piloto, e é isso aí. E esses pneus, Caio, como é que é a diferença? Você trabalha agora com a categoria, os pneus são bem mais duros na Renault Eurocup, que você, numa prova de classificação, quanto mais voltas você dá, melhor a chance você tem de melhorar seu tempo. Na Fórmula 3 FIA, pelo que se vê, é o contrário, é uma categoria, o pneu é muito muito aderente, por uma volta, quase um pneu de classificação, né? Você tem que sentar, virar o tempo, e daí pra frente o pneu vai perdendo performance. É isso mesmo? Você sentiu isso? Sim, foi o que eu acabei, vamos supor, perdendo, assim, no primeiro dia, de não aproveitar essa primeira volta do pneu, acho que foi um pouquinho os erros que eu cometi, e que no segundo dia eu consegui consertar. Acho que a principal diferença é essa, e vamos supor, na minha categoria, acho que todas as tomadas de tempo a melhor volta foi feita nas duas últimas, se não na última, que já seria a sétima, a oitava volta do pneu, e na Fórmula 3 é totalmente ao contrário, você tem que saber muito, e tá 100% na sua primeira volta, porque é ali que você consegue extrair o máximo grip do pneu, que é o que eu sofri um pouquinho no primeiro dia, então eu consegui adaptar bem no segundo, e acho que também por isso eu tava um pouquinho mais pra cima na tabela, mas acho que eu consegui aprender bastante e evoluir durante os dois dias, que foi bem importante. Você chegou a fazer alguma simulação de corrida? Porque são duas situações bem diferentes, né? Por exemplo, numa prova de classificação, você entra no carro, dá uma volta de aquecimento e tem que tirar tudo, fazer uma volta 100%, pra corrida é o contrário, você tem que quase levar os pneus no colo, né? Cuidar como quem cuida de um recém-nascido, né? Você fez simulação? No primeiro dia eu não fiz, e no segundo dia eu fiz duas, então uma de manhã e uma tarde, e eu acho que também isso me ajudou a evoluir e entender um pouco mais o carro, e acho que as situações de corrida são bem interessantes, porque as primeiras voltas, vamos supor, acho que elas ditam bastante o ritmo que você vai ter no final, então você tem que ir um pouquinho mais cauteloso e tomar conta dos seus pneus, acho que a principal coisa que você tem que fazer é não escorregar, e não exigir muito dos pneus, principalmente em zona de tração, acho que é onde você consegue usar mais os pneus, ou em curvas de alta também, que tem bastante força lateral, então eu consegui evoluir bastante, acho que durante as duas simulações, entender um pouco mais como funciona o carro. Mas o carro, comparando com o carro que você dirige hoje, é o comportamento do carro, bom, pelo que você está falando, exige uma pilotagem mais delicada, mais fina, não? Acho que uma volta de classificação não, você realmente tem que exigir o máximo do carro e de você mesmo, mas uma corrida eu acho que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, tanto na minha categoria, acho que as 18 voltas de corrida são como as voltas de classificação para mim, porque realmente a gente não tem degradação de pneu, então as 8 voltas você está 100%, lógico que acho que no começo é um pouquinho mais cauteloso, porque os pneus ainda não estão em temperatura, mas a partir da volta 5, 6 é a volta de classificação. E na Fórmula 3 é um pouquinho diferente, porque você tem que tomar um pouco mais de cuidado, e ser bem cauteloso, vamos supor, com volante, acelerador, você tem que prestar um pouco mais de atenção e pensar no que você está fazendo. E você já está definido, vai correr na Fórmula 3 no ano que vem? Já tem alguma coisa que você possa revelar para a gente aqui? Não, ainda não tem nada, o meu foco agora é em Rock'n High e terminar o campeonato bem, e depois a gente vai ver o que vai acontecer para o ano que vem. E algum risco dessas duas rodadas que faltam da Renault Europa não serem realizadas por causa do lockdown? Fala-se nisso, acredita-se disso? Sim, falou bastante, eu acho que Rock'n High tem bastante chance de acontecer, até porque é agora no sábado e domingo, e também porque a gente vai estar junto com a DTM, e é a final do campeonato da DTM, então é importante. E a Alemanha acho que ainda está razoavelmente ok, mas, pô, Ricardo, está um pouco mais complicado agora, com a França fechando o país inteiro, e é um evento, vamos supor, que é a nossa final do campeonato, mas não tem uma importância como a DTM ou qualquer outra categoria grande assim, mas vamos ver o que vai acontecer. É, vamos esperar. Então, a tua programação dessa semana qual é? Você vai agora para Rock'n High, nessa segunda-feira, nessa terça-feira? É, quarta-feira eu vou para Rock'n High, e aí quinta-feira já estou ali com a equipe, e sexta-feira começam os treinos. Sábado e domingo, qualify e corrida duas vezes? Isso, qualify e corrida sábado, qualify e corrida domingo. Caio, muito obrigado pela tua participação, estamos aqui de dedos cruzados, esperando que dessa vez a sorte caia do seu lado. A gente se fala, então, na próxima semana, depois da Corrida de Rock'n High, combinado? Combinado, se Deus quiser, Lito. Um prazer.